Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. 3 mil likes? Você disse 3 mil likes? É isso mesmo? É isso mesmo? Você parece o Wilson do filme Náufrago. Cavaco, vamos comer a mulher do DJ? Nossa, mano. Não deu nem tempo. Cara, vem sultã, velho. Isso é uma merda de carro, mano. O Wilson vai se foder. Gostei na hashtag, hein? Gostei na hashtag, hein? Mano, começou a corrida aí. Antes de começar, mano. Tá de brincadeira comigo, mano. A zero. Começou a putaria já. Tá em primeiro. Caralho. Por que o Leo tá de Osiris? Por que ele é um filho da puta do ladrão do caralho? Ah, velho. Sai, filho da puta! Sai daí, sai daí. Eu passo em cima mesmo. Eita do meu, cara. Sai daí. O nóis é aqui, ó. Sai! Sai, filho da puta! Caramba, mano. Tá certo. Toma. Toma. Mas esse Hugo é um filho da puta, velho. E agora pode desfombar esse carro. É três dias, cara. Olha isso. Filha da puta. Filha da puta! Caralho, deixa eu andar desse grama. Alguém é louco, irmão. Eita, o cara me transportou aqui na frente. Não, não, não. Eu não vou dar não. A hashtag bruto vai ser fudido. Gostei, galera. Gostei, galera. Caralho. Puta, eu caí em cima do prédio, cara. É um rolezinho no prédio, mano. Se fudiu. Caralho. Só vejo o neguinho pulando lá. Olha aí. Mano, eu sou muito fudido mesmo, viu? Caralho, cara. Boa, boa. Calma, gente. Calma, vamos respeitar. Você vai da praia de Genebra, entendeu? Não pode bater. Ah, vai se foder, cara. Aí, agora foi. Agora não, velho. Sai dae, mano. Eita porra. Cala a parte aqui, mano. Pua essa merda dessa corrida do caralho. Eu tô gostando. Eita, olha lá. A missão é baque, ó. Quem ganha o Vitor aí vai ganhar o RK. Quem matar o Vitor aí, derrubar ele. Não, não. Os que vieram de Osiris tão maluco. Que mel cansado. Galera, tudo que faz geral. Estamos juntos, hein? Caralho. Ó, vira no lado aqui, ó. Gostei da hashtag também, hein? Gostei também. Vamos lá, vamos lá. Tô alcançando mesmo. Caralho. Onde é que é? Onde você tá? Pera aí. Tá bem. Digamon. Liga o GPS aí, cara. Não, não. Não empurra, não. Não empurra, não. Caralho. Caralho. Eu tô cravado no botão. Bati. Nossa. Caralho. A habilidade aqui é outro nível, hein, filho. Não, melhor não. É, espera pra thumb, caralho. Se o Mike tiver aqui, ele já falava. Espera pra thumb. Caralho, essa coisa é difícil, gente. É, não. Tá onde, cara? Tô brigando bem? Eu sou ruim pra porra? É, eu também sou ruim. É verdade. Eu tô em quarto. Porra, eu tô em... Onde vai, velho? Ah, não, Victor. Não. Caralho. Merda. Tomar no cu. Caralho. 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 Olha isso, velho. Não tô mais em primeiro. Vai se foder. Caralho. 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 Que pedrago que é, filho? Que habilidade aqui. Caralho. Ah, habilidade. Como que eu tô em quarto? Tá foda, né? É ruim. Caralho. 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 Que babaco, velho. Ó. Cudeiro. Bora lá, hein? Com uma 3K de like, tem a moral? Tem a moral? Vai deixando like na live aí. Caralho da frente, filho da puta. Obrigado, hein? Cavalo, olha o retrovisor, Cavalo. Não, vai tomar no cu, velho. Urgente, urgente. Urgente, olha lá, urgente. Olha lá, olha lá, vai explorar. Oi, gente. Caralho. Puta, mano. Vida louca vai cair em cima do meu carro, querido? E aí eu sou um fudido, eu vou explodir. Ai, caralho. Que isso, mano? Quantas voltas é essa bagaceira? Fala meu nome, João Zerbinato. É uma? Isso aqui é um checkpoint pra caralho. São 50 checkpoint. Ô, louco, velho. Não brinca, não. Ô, louco. Nossa, o metralho tá de super. Caralho. Eu achei que a metralha tá usando lá que super. Sobe, filho do lã. É um fudido do lã. Vê, ó. Ó, Guilherme aí, ó. Aí, ó. Sobe, sobe a hashtag. É a metralha bonzão do sultão. Tava com bola de gol, filho. Tava com arrombato. Ah, tá tirando. Não, não. Não bate, não. Ô, não bate, não. Tô gostando das hashtags, hein. Ô, e o mega, velho. Caralho. Ô, não, mega. Ô, ô, ô. Dá um tempo aí, mano. Ô, mega. Caralho. Caralho. Não, vacilo, mano. Não vale. Vai no... Não vale? Porra de vergonha esse que tu inventou, hein. Porra de vaca. Vai, mano. Não, não, não. Vai lá, mano. Ah, não, não, mano. Tragou o pendrive pro metralho. Ah, mano. Meu pendrive falou de funcionar. Caralho, galera. Muito longe, velho. Caralho, velho. Vai funcionar e o filho da mãe batido em mim. Ah, mano. Puta, não vai dar, não. Cavaco tem qual posição? Tô em 12. Tentado, gravando. Tentado, gravando. Ô, louco, cara. Ô, louco, mano. Bateu em mim, cara. Caralho. Caralho. É habilidade, fi. Habilidade. Ô, Bruno. A habilidade parou. O pendrive falou de funcionar. O Bruno foi almoçar, arrombado. O Bruno foi almoçar, mano. Foi tocar siririnho. Tocar quem? Tocar siririca. Moleque saiu da corrida no meio aqui. Entendi nada. É, ainda atrapalha os outros ainda. Cabres. Aham. Galera, salve pra geral, hein. Ah, já tá acabando? Ah, mano. Olha só. Você viu? Erra aí, refuto. Aê, mano. Aê, quarto. Eu tava em primeiro, se não fosse os caras aí... Ninguém bateu um tiro. A gente passou limpo isso. Se não fosse os caras... Eu tô em décimo. Sai, sai. Porra. Mano, eu vou tomar um BNC, cara. Não vai dar pra ele, não. Vamos assistir o Cavaco aqui, galera. Gustavo, Nelo... Olha o Cavaco, mano. Galera, salve pra geral. Tamo junto, hein. Olha o Cavaco, mano. Tá muito longe, velho. Essa porra. Onde é que acaba? Não, tá chegando aí. Depois da ponte aí. Aí, olha lá no túnel. A confiança morreu aqui. Eu vejo a luz no fim do túnel. A confiança é o momento aqui. Ah, cara. Eu vou tomar um BNC não. Eu não ia te fazer assim. Eu não ia te fazer assim. Eu não ia te fazer assim. Cara, olha isso. Vai, cara. Vai, cara. É Peta. É Peta. Acabou aqui a confiança. Agora é a irmandade. Meu Deus. Mano, você é louco. Tem quarto, mano. Foda-se. Foda-se. Hora do show. A Isa. A Isa falou que é tudo gay aqui na live. É mesmo. Invejosa. Invejosa. Tecalcada. 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 Ai, vida. Ai, vida. Quem te perguntou em uma comida? Caramba, mano.